Cafeteria e Companhia Vamos a mais uma edição da revista Cafeteria e Companhia. Essa é uma revista que é muito importante para você que tem cafeteria, você que tem uma padaria, uma confeitaria, que tem cafeteria lá dentro. Esses pontos quentes, esses negócios todos que envolvem o café, é uma revista que vale a pena você estar acompanhando e ficando por dentro do que está acontecendo no mercado do café e nas cafeterias. Essa edição traz coisas curiosíssimas, como a tendência mundial do café gelado. Traz ainda modelo de coleta e reciclagem de cápsulas, tem também a Inescafé lançando a versão gasificada, então uma série de informações. Mas nós vamos deixar para comentar cada uma dessas matérias individualmente. Vamos lá para a primeira matéria, que é a tendência mundial do café gelado invade cardápios de cafeterias e restaurantes. E aí tem um detalhe na matéria que é o seguinte, seguindo a linha norte-americana, o consumo de café gelado tem aumentado no Brasil e se estabelece como alternativa para os dias mais quentes. Então você que tem um estabelecimento, mas quer também fazer uma variação, ter um café quente, o café expresso, o café coado, pode também estar abrindo uma nova frente de comercialização do café, que é o café gelado. Vale a pena conferir essa oportunidade de ampliação de suas vendas. trazemos aí o Nescafé Dulce, com gosto, o gosto amplia o modelo de coleta e reciclagem de cápsulas. A gente sabe sempre que essas cápsulas são aí descartadas, e aí a Nescafé é preocupada com as questões ecológicas, envolve uma ação distribuindo sacolas via e-commerce em parceria com cooperativas da cidade de São Paulo e região metropolitana. Então é um projeto que tende a crescer e que é importante demonstrar a responsabilidade que a Nestlé tem com relação à sua linha de produto Nescafé em cápsula. Vale a pena como exemplo para demais empresas, para a gente ter cuidado realmente com a natureza. Uma matéria interessante, ela se inicia com uma pergunta, café da manhã é vital para encarar o dia? E aí a matéria vem transcorrendo um assunto também aqui com a doutora Marcela Garcês, que ajuda a identificar o que é verdade e o que não é verdade. Então, aqui a matéria fala o seguinte, veja oito mitos e verdades sobre a refeição, sobre o café da manhã. Então vale a pena você estar lendo isso como consumidor e também como alguém que oferece isso no seu estabelecimento. Veja que novidade, café com sabor de maracujá e mel. É isso mesmo? Café com sabor de maracujá e mel? Pois é. A rede de café diz assim, temos. Nós temos. Então vale a pena você estar indo no café Labareda para estar conhecendo esse destaque que é dado a essa rede, né? Essa café da Labareda, com grão Labareda. Então a rede de cafés apresenta algo interessante. Maracujá e mel. Deve ser algo muito saboroso. Vamos lá conferir outra matéria aqui, que é ainda com o Nescafé, que lança a versão gaseificada de café que é combinado com sabores cítricos. Então olha só aí, entra naquele lance dos cafés gelados, mas gaseificado. É mais ainda novidade, é bastante interessante, porque é algo refrescante aí para o verão e você tem uma alternativa para fornecer aos seus clientes. Outra matéria bem diferenciada, e aí você diz, pô, o que a IBM tem a ver com café, né? Pois é. A APP usa IBM Blockchain para ajudar consumidores a saberem a qualidade e a origem do café. Então é um aplicativo, tem aí toda a participação da IBM, uma empresa conceituadíssima no setor de informática, e toda a inteligência que tem da IBM é jogado aí, é disponibilizado para o consumidor que está sabendo aquilo da origem do grão que está sendo utilizado. Então, é muito interessante, né? Tem uma observação aqui do fundador e presidente da Farm Connect, que ele diz o seguinte, o objetivo é humanizar o relacionamento de cada consumidor de café com sua xícara diária. Então, a gente vive a época da tecnologia, mas também a busca pela humanização é algo extremamente importante para não se distanciar daquelas relações do consumidor, de experimentação, de sabores, de aromas, senão vai virar todo mundo robô. E não é isso que as empresas de alimento querem para o consumidor. É importante o consumidor realmente ter a sensibilidade, ter informações para aquilo que ele vai estar consumindo. Outra empresa de renome internacional, que é a Tetra Pak, também é destaque nessa edição. Então, o tópico aqui é parcerias aceleram desenvolvimento e lançamento de produtos na indústria de alimentos e bebidas. Essas parcerias aceleram esse desenvolvimento com a Tetra Pak. Fabricantes trazem para o mercado brasileiro nova maneira de consumir e ajudam a desenvolver diferentes nichos na indústria de produtos de alimentos e bebidas. E o café também está dentro desse conceito. Os cafés gelados, como são chamados do Cold Brails, estão nesse contexto com parceria da Tetra Pak, que é uma conceituada de empresas de embalagens. Então, uma empresa de embalagens com alta tecnologia. E por isso que ela pode realmente oferecer alternativas aí de embalagens para o consumidor consumir esse produto em casa ou consumir caminhando, o produto consumindo ali no andar, no caminhar. Temos ainda aqui um tema da rede externa café, que faz dupla inauguração em apenas uma semana. E isso está dentro da estratégia da franquia de encerrar 2020 com 70 unidades. é uma rede que realmente de cafeteria que tem se destacado, tem crescido em todo o Brasil. Mais um assunto interessante para você que está no setor é como, quando e por que consumir leite derivado. Leite e café tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então vale a pena você estar lendo essa matéria que vai ajudar você a entender isso aí e estar gerando oportunidade dentro do seu negócio. É assim que a gente faz as nossas revistas, fazemos nossas revistas sempre com novidades para você, sempre trazendo para você aquilo que é interessante para a sua cafeteria, para o seu restaurante, qualquer local que tenha café, que forneça café. Convidamos você a estar nos acompanhando nas mídias sociais, apareça aí para você aonde nós estamos, sempre com novidades. Acompanhe também nossos programas na TV Panificação Brasileira, se inscreva, dê um like, sempre temos programas novos para você na Facebook, no Facebook, no Instagram, são informações diariamente são colocadas ali para você, você tem a oportunidade de interagir também conosco. Nossa rádio Panificação Brasileira, você pode estar ouvindo em qualquer lugar, do seu computador, do seu celular, do seu tablet, e aí a gente pode trocar ideia, também interagir, e ainda temos o nosso Revistê Digital, entre lá, acompanhe nosso serviço, temos várias revistas, são 17 revistas que vão estar podendo ajudar você em sua atividade. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.